e fala galera acho que a renta na área trazendo para vocês mais uma gameplay dessa vez do game live after galera esse game aqui já é um game um pouco antigo mas ele é muito bom muito bom mesmo por isso resolvi trazer uma gameplay desse vídeo para vocês caso você não conheça esse game meu amigo fica comigo que você vai curtir para caramba eu curti muito esse game aqui olha o iníciozinho dele olha que top e olha isso cara e olha quantos zumbi doido ai meu deus do céu muito zumbi olha isso galera eita caramba tá muito legal a estrela aqui cara o game mudou bastante galera não tinha essas coisas aqui não muitas dessas coisas não tinha esses personagens assim meio híbridos né olha que top cara olha que top personagens zumbi do de galera pelo jeito é que foi infectado né e aí deve ser tipo assim trazer um deve transformar nele no híbrido também né olha que top tá muito maneiro cara tá muito maneiro não é porque eu joguei isso não tinha esse troço cara acho que a cadeia de dna né se reconstruindo cara só esse iniciozinho do game já tá muito top ah meu deus do céu cara o game mudou muito cara mudou muito game no comecinho é no comecinho era só uma parte só agora tá tá muito top cara muito top mesmo deixa eu dar uma pausa aqui para poder começar a iniciar já volto já vou entrar aqui galera já aluguei aqui minha conta do google vou entrar aqui nessa nesse servidor recomendado né que é o iron stride né eu vou criar uma conta aqui neste server galera então vem comigo vai ser muito top ai meu deus do céu tá muito legal cara tá muito maneiro escolhe aqui né a classe que tá falando aqui ó revend olha que top mister é fala pessoa misteriosa que tem poderes aí de combate regeneração efeitos e o caramba 4 muito top olha isso cara vou escolher uma personagem dessa né porque que eu vou escolher um humanozinho normal para quem é um humanozinho normal né vou começar com essa classe aqui que é uma classe nova cara não tinha isso aqui na época eu joguei então vou começar com essa classe aqui brabíssima olha isso cara que maneiro cara que maneiro galera você pode escolher o cabelo aqui né olha que top esse cabelo aqui também tá muito legal vou pegar esse cabelo aqui mais brabo né tem até um negocinho aqui ó vou botar esse cabelo aqui ó aí você pode escolher a largura aqui de tudo a cor né da pele no caso aqui eu acho que é o estilo do cabelo né a gente escolheu um estilo só que aí tem outros modos aqui né outros modelos mas eu gostei desse aqui e o preview né com a outra roupa né deve ter várias roupas aqui né skins que a gente pode estar coletando aí as skins que dá para comprar essa aqui curti muito cara essa curti muito cara tron essa skin eu gostei muito mas claro que a gente não vai poder escolher uma skin não né deve começar sem essa skin brava uma roupinha normal vou botar meu nomezinho aqui ó sky hunter deixa entrar aqui deixa eu confirmar e vamos que vamos galera aqui a gente vai escolher o cachorro né seu labrador o blackback tem esse aqui também que é maneiro né galera tipo o pastor alemão né e tem o doberman cara e as coleirazinhas que a gente pode escolher acho que um pastorzinho alemão aqui ficou maneiro com ela né tem a cor da coleira vou deixar essa coleira aqui mesmo você pode escolher se ele é todo preto ou ele ser um pouco mais mesclado assim né vou deixar tudo preto assim ó brabíssimo parecendo um lobo vai combinar com a personagem ó que tipo de pessoa é você né aí fala essa experiência no modo história né apocalipse survival eu já tenho experiência nesse tipo de jogo então bota isso aqui se você não tiver experiência nunca tiver jogado esse jogo aqui ou qualquer outra coisa você bota o survival quiz beleza? aqui é o iníciozinho né galera aqui ó brabíssimo demais tem que clicar tem que interagir tem que interagir beleza top demais vai seguir agora esse personagem tudo mudou cara não começava assim o game por isso que eu tô trazendo esse game pra vocês porque mudou muita coisa então achei muito top me lembrou bastante Resident Evil esse comecinho aqui né como falei ó aqui tem a tela que você pode ver galera eu tô na melhor imagem do game ó interagiu tá vendo com a fumaça aqui ó interagiu com a fumaça tá vendo o Holmes tá chamando calma aí que o Sherlock tá indo Sherlock Holmes ai caramba tô indo já aqui não tem como girar galera de frente tá vendo mas a imagem é top demais não é nem como amplificar essa aqui é já a imagem dele chegamos aqui ó tem que seguir ele aqui a gente aguarda oita caramba que que é isso cara tá me lembrando muito Resident Evil cara Rankin City eita vamos lá vamos partir pra cá e galera nesse game aqui tu tem que correr do zumbi mesmo cara tem hora que tu tem que correr porque as paradas são meio escassas aqui você tem que ficar muito esperto senão dá ruim mesmo cara cara esse jogo aqui é muito top galera olha isso cara que doideira agora já lembrou Guerra Mundial Z eu já vejo os games de zumbi cara joguei Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6 só não joguei o 7 cara Resident Evil 7 eu não cheguei a jogar não mas vamos lá tá vendo aqui tem uns pontozinhos aqui pra ajudar a gente cara já pra interagir ó ele tá falando que tá travado né a gente tem que procurar a chave eu tô esperto aqui sempre tem zumbi né mas tudo bem aqui não tem zumbi não aqui a gente coletou tá vendo? coletamos uma pistolazinha de leve top demais eu vou coletar uma pistolazinha vamos lá vamos lá vamos apertar pra dar um que foi ó já deu abrimos aqui não sei se vai ter algum zumbizinho aqui ó tá tipo atirando um negócio em mim galera se atirando na cabeça ajuda parece fácil mirar mas não é tão fácil mirar assim não cara tá muito top o game tá totalmente diferente quando eu joguei eu joguei tem mais de um ano deve ter uns dois anos que eu joguei esse game aqui eu jogava no emulador agora eu tô jogando no celular cara e tá maravilhoso tá lindo demais cara o game eu botei na melhor imagem então tá top pra caramba cara ó jump deixa eu jogar isso aqui pra baixo aqui se apertar jump tu cai se você só seguir você já entra aqui já vamos lá corre 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 até aqui a gente vai pra onde ah não tá marcando um negocinho pra cá ah tá em um buraco aqui ó camisa aqui dentro já cai olhando pra ver se tem zumbi ah agora a gente acha o cachorrinho né eu nem lembro o nome que ficou o cachorro cara vamos confortar o cachorro aí deve seguir a gente aqui ó já vamos pegar nossa primeira mochilinha cara tem como estilizar a mochila arma tem tudo cara escopetazinha de leve pra gente não ficar também tão bobina é muito recurso no game galera pra poder pegar tem que craftar as paradas tem que criar sua própria casa se vocês quiserem eu trago mais vídeos desse game aqui que é muito top cara ele é muito top eita caramba vem cachorro acertou vai subir não ó acertou ó pra isso a escopetazinha né tenta mirar na cabeça que já ajuda aqui é só o nsz né o cg dá parada mas tá muito top eita caramba corre miserável aqui a gente troca a arma com grande facilidade tá vendo galera só clicar aqui você já troca a arma ó abrir a porta aí aqui parece que tá mais tranquilo vou jogar aqui pra cima vou abrir o elevador aqui vem cachorro caramba cachorro ficou cachorro eita o cachorro ficou já era o cachorro já era o cachorro galera já era o cachorro shopping mall já saímos aqui ó olha que a gente já chamou outra pessoa aqui já e tem uma criancinha aqui top demais já chegamos aqui galera numa parte a gente não precisa seguir ninguém estamos mais tranquilo esse aqui foi só iniciozinho gameplayzinho e bem inicial cara pra vocês verem como é que é o game ele é muito top deixa eu clicar aqui pra vocês verem também ó tá vendo os atributos a minha carinha como é que tá ó porque sou meio que um híbrido fala do tempo ó a temperatura habilidade tá ainda travada outfits também as roupas loja pra comprar tá tudo travado exploração o campo aqui após completar esse estágio de quest a gente vai liberar nosso campo a gente vai ter uma casa vamos poder craftar a casa lá você vai criar armas vai criar roupa vai criar tudo na sua casa vai trocar mochila criar novas armas muito top cara muito top aqui nossa mochila né o que a gente tem ó backpack tem comidas itens especiais tem como invadir a casa dos outros cara isso mesmo você cria sua casa você tem que botar proteção porque se você tiver recursos bons é bons recursos aí galera vai querer invadir o game é muito bom cara muito bom beleza e esse aqui é só game playzinho pra vocês terem noção vou ver se eu trago mais vídeos desse game aqui pra vocês beleza talvez uma próxima parte aí continuando daqui onde a gente parou né mas antes é claro deixa o likezão não esquece o like é muito importante pra ajudar o canal a crescer se você não é inscrito se inscreva no canal e ativa todas as notificações que eu vou trazer mais vídeos pra vocês que embora o game seja um game antigo teve uma modificação muito grande no início teve uma modificação em tudo por exemplo essa parte híbrida aí de personagens híbridos nem tinha cara nem tinha agora tem e eu curti pra caramba e é isso aí até o próximo vídeo valeu